E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também, eu sou o Matheus Planeta e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso Master League com o nosso Ceará. E me fala aí, tá empolgado com esse time do Ceará? Porque eu tô, irmão. Depois do último episódio, se você não assistiu, vai lá assistir porque, mano, na moral, o que esse time tá fazendo é bobeira. E estou empolgado, estou iludido com esse time, tá? Não podemos alcançar coisas grandes com esse time. Vem comigo, eu vou te mostrar o que a gente vai jogar hoje. Bom, mais uma vez iremos colocar à prova o nosso time, né? É para isso que estamos aqui, afinal de contas, queremos isso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ter... A gente vai começar já com o Clássico, jogando contra o Vitória, fora de casa. Depois a gente vai ter o Guarani em casa e com muito pouco tempo de descanso, inclusive, muito estranho isso, porque vai ter um tempo, um espaço enorme aqui. Se ela é esse jogo contra o Guarani, podia ser um pouquinho mais para frente, mas independente. Vamos ter esse jogo contra o Guarani, depois a gente vai ter o Havaí fora de casa e depois a gente vai ter o CRB em casa. É isso, né? Então, ó, o Vitória em quinto colocado do Campeonato Brasileiro Série B e um clássico, né? Então, jogo complicadíssimo. Depois a gente vai enfrentar o Guarani, que está mal na tabela, décimo sétimo colocado, não está legal. Depois a gente vai ter o Havaí, décimo quarto colocado, também não está legal, mas fora de casa, sempre complicado. E depois a gente tem o CRB, que está em décimo quinto colocado, estamos jogando em casa. Talvez, talvez seja um jogo mais tranquilo, não dá para apostar também. Então, a gente, tecnicamente, não vai ter a sequência mais complicada do mundo. Porém, né? Não dá para ficar apostando também que todos os jogos vai ser Vitória. Então, vamos lá. Não sei nem se eu posso estar falando Vitória. Eu lembro que quando eu fiz a Master League com Fortaleza, o pessoal brigava comigo, porque eu falava, né? Vitória era o adversário do time. Não sei se com o Ceará também é a mesma coisa. Se for, mil desculpas. Não estou fazendo por mal, eu juro. Bom, estou com o meu time montado, estou com o meu time escolhido para essa partida. Então, bora lá. Caraca, mano, eu quero muito sair com o resultado positivo e continuar essa sequência que está muito boa para o nosso time. No episódio passado, foi quatro vitórias, rapaziada. Então, vamos atrás de mais. Vamos buscar mais. Estamos para mais. E se você ainda não deixou o seu like aí nesse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite aqui no YouTube. Então, eu conto com você, conto com o seu apoio, com a sua ajuda para a gente continuar crescendo e evoluindo aqui dentro do YouTube. Então, me dá essa moral aí. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, recomendo bastante que você me siga lá para você acompanhar algumas coisas que acontecem por trás aqui do canal. Então, você pode ver por lá, tá bom? Também queria pedir o seu apoio em se tornar membro aqui do canal. Seria muito importante para a gente conseguir produzir mais conteúdo para vocês, para a gente conseguir colocar mais coisa aqui no canal. Quanto mais membro tiver, mais ajuda a gente tem, tá bom? Então, se você puder dar essa moral para nós, tamo junto. Então, é isso. Falei tudo o que eu tinha que falar? Ah, eu estou esquecendo de falar, sabe de quem? Da Centauro, rapaziada. Cupom de desconto Matheus Plano, que você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, dá aquela moral. Vai comprar lá, usa o nosso cupom, tá bom? Nossa, que passe do Jean Carlos. Da onde que o Jean Carlos tirou esse passe, irmão? Nossa, esse aí tirou da cartola. Sabe quando a gente fala, tirou esse passe da cartola? Nossa, na moral. O Jean Carlos tirou um passe de gênio agora para o Nicolas. Que isso, mano? O patrocínio do Vitória é Fatal Model? Na manga da camisa do Vitória estava Fatal Model ali. Peraí que eu pedi um raciocínio aqui, rapaziada. Peraí, 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 peraí. Concentra no passe do Jean Carlos. Foi mais 18 também. Olha lá. Toma. Que isso, monstro sagrado. Olha, 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 olha o passe do homem. Que isso, Jean Carlos. Que isso, Jean Carlos. Posso nem passar isso aqui, esse horário. Tem que mandar censurar. Putz. Tá maluco. 1 a 0. O interessante é que o jogo começa... 8 minutos. 1 a 0 para nós. Dando para a gente um cartão de visita interessante. Olha como vai... Boa bola, hein? Bruno Rodrigues de boleio, prof. Teve grande chance de fazer o gol. Mano, tô chegando, tô pressionando. Tô criando jogada. Pra tentar aumentar essa vantagem, mas não tá indo. E eu tô preocupado com isso. Porque aí os caras com a bola, os caras vão empatar esse jogo aí. Eu vou ficar triste. Que isso, Nicolas? Estica, estica a bola. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Eita. Tirou, jogou pra longe. Jean Carlos chega batendo. Se não dão esse carrinho aí, vocês estão ligados do que ia acontecer, né? Caixa, né papai? Dá um tapa na bola ao goleiro. E chupou. Eita. William Maranhão arriscou o chute. Mano, teve uns dois desvios ali. Enganou o goleiro. O Ceará. Olha o goleiro, coitado. Que frango, hein? Goleirão. Foi enganado pelo desvio da bola. Ó, uma. Olha aí. Olha, 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 olha. Não, peraí. Eu tenho que ver isso aqui de... No detalhe. Preciso ver no detalhe. Olha. Ah, passou do lado. Ó, teve desvio. Ó, o goleiro ia encaixar, mano. Aí toma o desvio. Ainda passou por baixo da perna do outro doidão ali também. Dei sorte, né? Por pouco, ele ainda consegue desviar. Mas passou por baixo. E entrou mansinha, mansinha, mansinha dentro do... Bora. É outra vibe. Quando o time tá confiante, é outra parada. Pô, Ivan. Caraca, essa bola não vai sair? De bobeira. Agora saiu. E vai ser minha ainda. Tô falando, pô. Quando o time tá na confiança, até errando a certa, pô. Que viagem do caramba, bicho. Bora. Seguimos, amigos da Rede Globo. Amigos da Rede Matheus Planet de televisões. Ligado, ligado na Globo. Começa a etapa final. Mais um passe, mais um... Nicolas Giancarlos. Toca a bola à frente. Na chance do gol! Nossa Senhora. Nossa Senhora. Foi falta pra mim ainda? Aí eu gosto. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ah, canalha de goleiro safado. Ó, Giancarlos viu. Bruno Rodrigues já chega batendo. 3x0, Ceará. Fora o baile, tá? Fora o amasso. O Giancarlos tá distribuindo. Tô jogando muito. Que fase. Que fase impressionante. Vive meu mano, Giancarlos. Que fase extraordinária. Vive meu mano, Giancarlos. Irei usar a frase. Fala dele agora. Tá? Boa bola. Dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Olha que boa bola. Hum, achei que o Nicolas já ia brocar mais um. E o passe serviu de quem que foi, né? Elegante atirado. Eric, parte pro campo de ataque. Toma. O meu mano Giancarlos, ele dá assistência, ele broca também, mano. Pois tome, meu filho. Ele não quer saber de nada, não. Gol do Ceará. Ele dá assistência e broca também. O cara é diferenciado demais. Golaço. Golaço. 4x0, mano. Que passeio. Onde que ela vem, o tapa que ele dá. Onde ela entra. Que passe. Que gramado. Que batida na goza. Você viu que ela ainda dá uma pula aqui, mano? Eu humilhei a vitória. 4x0 na casa dos caras, tá? 4x0 na casa dos caras, tá? O árbitro apita. E dava pra ter sido mais. E dava pra ter sido mais. E mais, e mais, e mais. O maior resultado da... O maior resultado da rodada foi o meu. 4x0. E eu sigo em primeiraço, em primeiraço, em primeiraço. Disparado. Abri uma folga muito boa. Como primeiro colocado. Uma folga muito boa mesmo. Agora a gente vai ter o Guarani. Aperta pro Eric. Pelo Estorio Praia. Recebeu uma proposta. Eu me chamassei do Veio do Bahia. Mirasol quer levar o Ilha Maranhão. Ih, as ideias desses caras. Aperlido Jean Carlos. Ou Abutre. Por quê? Bom, beleza. Tá aí meu time. Montado e escolhido pra enfrentar o Guarani. Jogando em casa. Vamos ver se a gente continua, né? Com essa boa sequência de resultados. Até então, são 5 vitórias seguidas. Desde o último episódio pra esse. Vamos ver se a gente continua. Bom, já estamos aí. Castelão. É o palco. Bora. Não, pô. Peraí. Peraí. Eu comecei errando assim. Mexeu doce, não. De novo esse papo aí. O que é mexer o doce? O que é a vida? O que é a vida? Passam no jogo. Jean Carlos ficou sem espaço, voltou. Danilo Barcelos. Linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola vai voltar. Jean Carlos vai chutar. Chutou. Desviar. Danilo chegou no gol. Afasta, joga pra longe. Vala, meu Deus. Jean Carlos dá aquela segurada. Esperou Danilo Barcelos. Outra passagem. É o cruzamento. Guilherme Castilho. Jean Carlos. Opa. Rômulo. Ia dar o passe pra trás pro Kleber ali. Não conseguiu. Jean Carlos na cobrança do escanteio. Soltou a bola lá na área. Vai subir. Ninguém subiu. Foi boa a bola, hein? Hum. Foi quatro. Eita. Dava pra ter feito esse gol. Dava pra ter feito esse gol. Dava pra ter feito esse gol. Que bobeira. Que bobeira. Que bobeira. Putz. Se Jean Carlos agita um pouquinho melhor o corpo ali. Dava pra fazer. Putz, Grilabel. Falta? Que falta, pô? Meu Deus. Não. Vamos ver o que eu tomo. Gol. Tem que me lascar mesmo. Olha o gol que eu tomo, bicho. O gol completamente sem querer. Não vacilou. Não pensou. Não teve... Vai, termina aí. Termina. Termina o primeiro tempo aí. Vai, vai, vai. Termina então. Já tô puto já, hein? E a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo. O Kleber saiu da área pra poder fazer a jogada. Bruno Rodrigues. Opa. Essa aqui foi falta do Bruno Rodrigues, hein? Se aquilo lá naquele cara foi aquela falta, essa daí também era pra ser. Opa. Bolão. Nossa, chega de peixinho. Kleber. Meu Deus. Não. Ai, ai, ai. Adiantei demais a bola ali. E termina o jogo. E nesse momento, o árbitro apita a fim de jogo. Putz, né? Tava na sequência tão boa. Aí, perdeu em casa. Tava na sequência tão boa. Na sequência tão boa. Que tristeza, cara. Foi dolorida essa derrota, tá? A gente ainda continua muito na frente. Mas foi complicated. Essa daí mexeu comigo. Droga. Bom. Tá aí meu time. Pra ver se a gente volta a ganhar. Né? O time tá escolhido aí. Tá definido. Vamos ver, né? Qual é que vai ser. Espero que a gente volte a vencer. Voltar a ganhar três pontinhos. Então partiu. Bora lá. Bom, estamos aí. Estádio da ressacada. Todo negócio aqui. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite. Bora. Um jogão de bola. Prometem um dos grandes... Jogão de bola. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo. Pra você ligada. Pra você ligado na Globo. Interceptação. Meu Deus. O Leoceno entregou a paçoca, Ivan. Ainda bem que nós tínhamos o Ivan pra salvar nós. Boa. Leoceno na bolão pro Eric. Acelera aí, Eric. Deixa ele chegar, não. Eric chutou cruzado. O goleiro defendeu. O Nilo Barcelo já derrubou um ali. Sem nem saber. Ó, Gilberto vai chutar. Que isso. E fim de primeiro tempo zero a zero. Eu tô tentando pra caramba, pô. Caramba. Só queria ganhar o jogo, pô. Vai lá vai o Marinho. E lá vai o Marinho. E lá vai o Marinho. Fez o break. Boa. Merda. E a Carlos ainda achou espaço pra chutar. Ah, tirou a tinta da trave. Tirou a tinta da trave. E conseguimos chegar com o perigo. Putz. Alteração feita. Mais uma bola esticada. Fez o cruzamento. Cedei, cedei. Não! GOOOOO! GOOOOO! Na moral, que tristeza, cara. Que zoado. Toma, empatei. Pega a bola, pega a bola. Vamos, vamos. Tá bom então, então não pega não. Ó, o Gilberto foi lá, brigou, recuperou essa bola. Conseguiu dar o passo para o Bruno Rodrigues. Bateu forte, consciente, empatou. Tecnicamente, a gente tem tempo para virar. Vou tentar. Manda para frente, arma a correria. Olha que boa. Toma lá, marinho. Pois tome, meu filho. É a virada. Gol do Ceará. O da virada. Viu o jogo. Que contra-ataque, hein? Esse daqui foi de almanac, hein? E meu mano Jean Carlos está aqui, tapa da assistência. E que chapada, que tapa na bola. Bora. Que direção. Que confiança. Para lá, para o fundo do gol. Espetáculo, gol. Meu Deus, meu Deus. O Ivan saiu da meta. Que foi isso? Mano, que foi isso aqui, pô? Entendi o que foi aquilo ali. Se gol difícil, o cara faz. Gol fácil, pô lá para o fundo do gol. Meu Deus. Impressionante futebol, né? Acabou dois a dois. Esse gol que a gente tomou aí, cara, não teve sentido nenhum. A gente tomou esse gol só porque o jogo quis. Impressionante. Dez pontos separa a gente do Criciúma. Não dá para dar mole, rapaziada. Eu estou falando. A gente está panguando aí, hein, rapaziada. Vamos para o último jogo do episódio. E ver o que a gente consegue fazer. Bom, beleza. Está aí. Meu time para enfrentar o CRB. Vamos ver se a gente ganha três pontinhos hoje. Pô, por favor, né? Estou precisando disso aí. Vamos lá. Consegui. Bora lá, rapaziada. Estamos aí. Vamos que vamos. O próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito, Cléber. Falou em mexer. Ah, não. Ah, não. E o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bola para em jogo. Para você ligar, dá ligado na Globo. Caio, primeiro. Primeira pergunta para você. O que é mexer o doce? Ele está tentando dar uma motivada. Sair dessa fase irregular. E se a bola não passa, meu Deus do céu, bicho. Perdeu a bola. Cruzamento. Vamos lá, chega a chute. Meu Deus. E bateu. Mano, eu sinto que o chute do Jean Carlos é muito brabo. Só ele só não acerta o gol. Mas é muito brabo. Mas não está acertando o gol. E aí está me deixando um pouco puto essa parada aí. Só isso aí também. Mas aí é bobagem. É bobeirinho. É bobeirinho. Bixi. Dei uma... Passei o bandão ali no copete. Se alguém do CRB coloca o pezinho nessa bola aí... Era... Adeus, hein, rapaziada. Era F no chat. Era ir de arrasta para cima. E a de link na descrição. E fim de primeiro tempo, 0x0. Jogo equilibrado para ruim. Jogo muito igual. Mas muito igualmente ruim. E palhaçada. Nicolas. Jean Carlos. Chegou perigosamente. Vai fazer um golaço. Vai fazer um golaço. Vai fazer um golaço. Vai fazer um golaço. Jean Carlos. Mas o que é isso? Tirou um óleo. Meu mano, Jean Carlos. Tirou um óleo. Brincou demais, hein, meu mano Jean Carlos. Olha. Que isso, hein. Esse golaço deu um mole aí, hein. Ficou de bobeira adiantadinho ali. Tomou-lhes, né, paizão? Tomou-lhes. Tomou-lhes já. Tomou-lhes, filho. Não, 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 não. Irvão, monstro. E termina o jogo. Tá lá, três pontos. Conseguimos. Terminamos. Vencendo. Jean Carlos salvou a gente. Ufa. Deu certo, deu tudo certo. Calma, rapaziada. Tá tudo sob controle. Caraca, a gente segue muito bem. Seguimos muito bem na tabela. Tamo muito na frente. Bem tranquilo, realmente. Não vejo nenhuma possibilidade de ser ultrapassado. Mesmo com algum deslize nosso aí. O pessoal vai ter que correr muito pra conseguir alcançar a gente. Então, tá bem bom pra nós. Tá bem confortável. Só na sua posição. Cavazá, que frontal e quer levar o Nicolas. Ih, as ideias, mano. Olha aí, rapaziada. Vai dar certinho o bagulho aqui que eu tava planejando, hein. Próximo episódio. A gente joga. Novo Horizontino. Atlético-Guaniense. Juventude-Vila Nova. Quatro jogos, certo? Aí no próximo do próximo episódio, a gente joga. Mirassol. Ponte Preta e Tombense. E encerra o campeonato. E a gente já começa a procurar a dica de vocês. A gente joga três joguinhos. Já começa a procurar a dica de vocês. E entra numa nova temporada. Quem sabe até já contratando. Já anunciando alguém. Uma nova temporada de Série A. E tudo mais. Então, o planejamento deu certo aqui. Então, a gente faz isso. Próximo episódio, a gente joga quatro partidinhas novamente. Depois, no outro, a gente já começa a negociar com algumas pessoas. Já começa a procurar a dica de vocês novamente. E ver o que a gente consegue fazer. Certo? Então, eu acho que aí fica combinado, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo episódio, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Espero que tenham se divertido com esse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele like aí. Me fala aí o que você tá achando dessa série com o Ceará. Você acha que a gente vai conseguir ser campeão? Eu acho que vai. Mas se você tem alguma dúvida, se você acha que não, se acha que a gente vai dar algum deslize. Me fala aí nos comentários que eu quero saber também, tá bom? Então é isso. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus. E eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados até aqui no canal. Vídeo sem vídeo não. Eu mando salve pra vocês. Estamos aqui pra mais um vídeo de salve, certo? E o salve de hoje é pra... Muito obrigado a todo mundo que comentou, que pediu salve. E quanto mais nome tem, mais legal fica de fazer essa parte aqui do vídeo. Então continue pedindo salve de vocês aí. Continue comentando. Tamo junto demais. E bom, se você comentou e acabei esquecendo o seu nome, só se me lembrar nos comentários que no próximo episódio eu lembro de você. E se você ainda não pediu seu salve, é só pedir aí, tá bom? Então é nóis. Tamo junto demais. Eu sou o Matheus. Eu vou ficando por aqui. E eu fui.